Eu fui para mais, para uma área administrativa, fiquei aí cinco anos na Secretaria da Fazenda, mas sempre acompanhando, ainda que, como você diz, não estava nos holofotes, etc. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer é acompanhar as questões da Bahia. Isso eu faço até hoje, embora sem fazer, eu diria, manifestações públicas constantes a respeito disso, mas isso eu acompanho, tenho um grande interesse. E como baiano, principalmente, eu que realmente fui governador duas vezes, eu me interesso muito, procuro conhecer os problemas da Bahia, de alguma forma até estudo alguns desses problemas, ainda que numa linha um pouco afastada, sem participar, eu diria, da movimentação política nesse front. Então, esse foi o partido que eu tomei, mas sempre, uma coisa que eu nunca me afastei é a minha atenção às questões relativas à Bahia. Isso eu posso dizer, sem certa, enfim, com toda tranquilidade, que ainda me considero razoavelmente atualizado sobre as questões da Bahia.